E aí galera do YouTube, tudo beleza? TrollCAD na área de novo. O professor Daniel Severino bobeou, deixou moscando aqui o mico deles e dessa vez eu vou mostrar uma novidade aí, ok? E não uma novidade aí pra muitos, mas é uma novidade. Olha só que legal. Você tá enjoado de trabalhar no seu desenho lá todo dia, você tá lá já de saco cheio, você, mas a galera do seu setor de engenharia e sempre há aquela competiçãozinha. Faz o seguinte, ó, dá uma arrastada no seu desenho pro lado, deixa a tela branca, ok? Eu vou mostrar um arquivinho que é um arquivinho Lisp chamado Troy, ok? Cliquei aqui, segurei esse meu arquivinho, trouxe pra dentro do AutoCAD e joguei na tela. Galera, olha só o comandinho, Troy, dou um Enter, poxa, tem um Play, vou soltar o Play aqui galera. Cliquei no Play e automaticamente tem um joguinho na minha tela do AutoCAD aí, ó, 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 ó. Bom, lá na linha de comando tem lá a pontuação que você vai aumentando ou diminuindo, ok? Pra você atirar é só clicar no mouse, pega aí você, mais uns dois ou três amigos no setor de engenharia, aproveita aquela hora que o chefe não tá fazendo nada e joga esse joguinho dentro do AutoCAD. Bom, o professor tá voltando aí, deixa eu fechar isso aqui, cancelei, dei um ESC, ficou uma sujeira, deleta isso aqui galera, volta a trabalhar. E eu deixo de lado isso aqui, que minha área não é CAD, deixa eu voltar pro meu Minecraft. Beleza pessoal, fui! Sai daí Maquinha, sai daí Maquinha, sai daí Maquinha, sai Maquinha, sai Maquinha.